Música Fala aí moçada do Youtube, estamos aqui com mais um vídeo Hoje eu vou ensinar a vocês como baixar e instalar o LEGORIJANA JONES 2 A continuação do 1 Eu vou estar deixando o link na descrição para vocês baixarem pessoal Os programas que você vai precisar para obter esse jogo vão ser o torrent aqui Se o torrent e o Daimutu Aqui Pronto, depois que você tiver esses dois programas Você vai no site que eu vou estar deixando na descrição Você vai ser redirecionado lá para o site Você vai lá, aperta em download torrent ou magnet link Qualquer um lá que você quiser Porque se você baixar pessoal vai ter essa pasta aqui ó Você só dá dois cliques nela para abrir Pode ser mais de isso aqui Vocês vão fazer isso Vou abrir seu Daimutu Vem aqui em montagem rápida Se for essa versão E vai onde está sua imagem ISO do LEGORIJANA JONES Meu cartão desktop Aqui Dá dois cliques na imagem Montou Agora vocês vão fazer o seguinte Vou em meu computador Ah pessoal lembrando Se o seu aparecer aqui Uma aba de ser mostrando assim Unidade de BDROM montada Se é quando você serve Vocês dão um clique nela e executa o setup Mas numa ocasião não apareceu então Vai vir meu computador Nessa unidade de BDROM Dá o botão direito Instale ou execute o programa da mídia Vai aparecer essa aba aqui Vai aparecer daqui porque eu já tenho instalado pessoal Mas para você não vai aparecer isso não Aqui você precisa só install Depois você Só dá next Escolhe seu idioma lá Dá next Prossegue Prossegue lá Pronto Aí seu jogo vai estar instalado É A coisa mais fácil De você instalar esse jogo aqui Vai ser rapidinho Demora só uns 5 minutos por aí Depende de cada PC O meu demora uns 5 ou 6 minutos por aí Jogo leve Eu acho que roda em qualquer PC E muito bom Pronto Olha porque se fizer isso Você dá um Um exit Quando você instalar Vai pressar aba aqui de novo Você dá um exit Aí você vai na unidade de BDROM de novo Aqui em meu computador Aqui na unidade de BDROM Dá um botão direito Deixa eu sair aqui Deixa eu sair aqui Exit Aí você dá um botão direito na imagem de BDROM E vem em abrir Vem nesse razo aqui Abre essa pasta Vem nesse Lego Indy 2 Copia Não vai criar um ícone do desktop Não pessoal Você vai ter que ir Onde você instala o seu jogo Ó No meu instalei aqui Vai só se você escolher a instalação customizada A pasta do jogo vai estar aqui ó Em LucasArts Mas se você botar Não Se você botar a instalação completa normal Vai aparecer A pasta vai aparecer aqui Na pasta principal LucasArts LucasArts Mas no caso Eu escolhi uma outra pasta Que está aqui dentro Vemos instalados E LucasArts Cadê Aqui LucasArts Você vai onde está seu jogo instalado Aí é fácil de ser localizado Vem Lego Indiana Jones Abre E vai aqui Vai aparecer A pasta principal do jogo Você dá um botão direito E um colar Substituir o arquivo do destino Continuar Pega esse detalhe Envia O desktop Você enviar Vai criar esse detalhe aqui Você dá um botão direito Propriedades Compatibilidade Executar esse programa com o administrador Marca essa caixinha Vem aqui E alterar a configuração Todos os usuários Marca essa caixinha também Aí dá um aplicar E um ok E um aplicar E um ok E é isso O jogo já vai estar funcionando pessoal E esse daí Foi o vídeo de hoje pessoal Se você gostou Dê um like aí Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos pessoal Para ajudar o canal a crescer E é nóis Até a próxima Fui E tchau Tchau Tchau